sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vascão você que chegou agora já peço para se inscrever deixar aquele like para dar aquela fortalecida se inscreve aí aperta no botão vermelho ó pum tá inscrito muito obrigado não esqueça também de compartilhar compartilhe nosso canal nas suas redes sociais nos grupos de zap fazendo assim galera ajuda e muito vamos falar de vascão é o mais interessante querido sim um reforço aí né se dão não poderá sequer ficar no banco de reservas porque a diretoria do vasco vinda de alexandre faria conseguiu pegar se dão emprestado do goiás né e o segundo contrato ele não pode jogar contra o goiás então alexander vai ficar no lugar de se dão no jogo contra o goiás no domingo por causa de questão contratuais galera é galera rossi dá para voltar aos treinos dessa quinta-feira né fazendo trabalho de bicicleta já né hoje alguma coisinha mais leve com toda certeza e provavelmente no mês de setembro dia 1º de setembro estará disponível para o jogo contra o cruzeiro jogo muito importante para o vasco né quem sabe né vamos sonhar no volte contra o rubro negro eu acho muito difícil mas falando de búfalo da colina dessa raça desse sangue que ele dá meus queridos eu não duvido de nada uma coisa é precisamos um pouco de notícias boas bacanas que possam aí nos dar um pouco de alegria porque hoje o dia foi tenso desde ontem à noite com algumas coisas que aconteceram no vasco a gente ficou sabendo que nós ficamos um pouco chateado e estamos aí é aguardando por notícias melhores essa do rossi não vou mentir para vocês foi uma notícia bem bacana tá para dar uma aliviada aí que a gente está precisando e muito meus queridos galera escalação do vasco cara é por isso que eu sou um admirador de luxemburgo tá ele enxerga o que a torcida enxerga lembra que eu falei para vocês que marquinho era a última provavelmente bruno césar e olha a escalação de luxa hoje galera bacana demais olha aí colocou o caceres no lugar de pikachu marcos junho de novo no lugar do nosso querido marquinho e colocou o pikachu no lugar de bruno césar o time ficou mais leve mais solto em campo tá talismagro fez dois gols sendo que um de fora da área um belo gol quero ver se eu consigo mais desse gol para mostrar a vocês e olha o nosso time então que foi a campo hoje no treino fernando miguel henrique castan enriquez e caça raul marcos junho richard marrone talismagro pikachu galera foi o que a gente estava falando nas últimas lives eu leio o que vocês falam sempre vamos colocar o pikachu na frente cara eu prefiro um milhão de vezes pikachu ali na frente do que bruno certo prefiro muito mais é e o pikachu se dá bem ali na frente tá jogando muita bola com o professor é claro que caça eles têm que pegar aquela confiança de novo eu acredito que ela parada para a copa américa ajudou o caça a pegar essa confiança tanto é que luxemburgo já o colocou então vejo um time bem legal tá para enfrentar o goiás provavelmente se eu conheço luxa esse é o nosso time é o time que vai enfrentar o goiás um time mais leve sem aquele marquinho cansado em campo que não ficava perdido né que não consegue voltar aquele bom futebol sem o bruno césar que aonde coloca não acha posição só achou contra o fluminense e a gente sabe como foi o jogo para falar a verdade já estava lá com seus jogadores ali expulsos corretamente a meu ver a meu ver foi correto e o bruno césar entrou fez participou dos dois gols fez um golaço de falta mas eu não vejo ele como titular desse vasco nem tão cedo não tem vaga para ele quem sabe entrar para segurar uma bola ali aos 48 do segundo tempo brincadeira gente mas confio no que o professor faz com toda a certeza luxemburgo você impressiona a torcida cada vez e faz o que a torcida pede aí com consciência você sabe o que está fazendo neste time e na espera luxemburgo do seu camisa 9 né já vi alguns é alguns boatos algumas especulações hoje vou esperar confirmá-las para estar trazendo notícia para galera aqui e ver o que o pessoal vai achar gente é isso aí saudações vascaínas fiquem com Deus aquele abraço valeu é